Os humanos, quando morrem, normalmente são enterrados em caixões de madeira ou cremados e colocados em urnas. Mas existe um caso na história em que uma mulher foi enterrada em um caixão feito de chumbo. Tudo para proteger as pessoas que iam visitar o lugar. Ficaram curiosos? Então, vem comigo! Eu sou o Marcelo e seja bem-vindo ao Segredo de Tudo, o seu canal de curiosidades. Mary Currie foi uma cientista polonesa que revolucionou o estudo da radioatividade e, junto com seu marido Pierre, descobriu os elementos químicos, rádio e polônio. Seus estudos trouxeram avanços significativos para os campos da física e da química. Mary Currie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e é um exemplo de talento em superação e empoderamento feminino. Suas descobertas abriram caminho para avanços científicos incalculáveis, como o raio-x, o ultrassom e, claro, a energia nuclear, que nem sempre foi boa. Bom, antes de continuar, não esquece, já deixa aquele like e se inscreve aqui para os próximos vídeos. Mary Currie nasceu em 1867, em Varsóvia, Polônia. Ela foi uma das primeiras mulheres a estudar na Universidade de Sorbonne, em Paris. E, em parceria com seu marido Pierre Currie, ela começou a investigar a radioatividade, um fenômeno recém-descoberto na época. Em 1898, Mary Currie isolou os elementos químicos Polônio, nomeado em homenagem à sua terra natal. Logo depois, ela e Pierre descobriram o elemento rádio. Essas descobertas revolucionaram a compreensão da matéria e da energia. E, em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro, Mary Currie se tornou a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, em 1903, na área da física. E não parou por aí. Em 1911, ela recebeu o seu segundo prêmio Nobel, dessa vez em Química, tornando-se a primeira pessoa e a única mulher até hoje a ganhar dois prêmios Nobel em diferentes áreas. Além de suas contribuições científicas, Mary Currie também enfrentou desafios como mulher e lutou pelos direitos das mulheres na ciência, em uma época que o machismo dominava o cenário. Ela fundou institutos de pesquisa e laboratórios para promover o estudo da radioatividade e treinou uma nova geração de cientistas. Infelizmente, a exposição prolongada à radioatividade teve consequências graves para a sua saúde e Mary Currie faleceu em 1934 devido a complicações relacionadas à exposição à radiação. Uma curiosidade é que Mary Currie mantinha um diário pessoal detalhado de suas pesquisas e descobertas científicas. Essas anotações são extremamente valiosas para a comunidade científica, pois documentavam o seu trabalho pioneiro no campo da radioatividade. Contudo, ele só podia ser manuseado com equipamentos anti-radiação. Outro fato interessante é sobre o caixão de Mary Currie. Após sua morte em 1934, seu corpo foi enterrado em Paris. Porém, devido à radioatividade presente em seu corpo e em seus pertences, o caixão tornou-se altamente perigoso. Para proteger as pessoas da exposição à radiação, o caixão de Mary Currie foi colocado em uma urna de chumbo e, posteriormente, transferido para o Panteão de Paris. O caixão de chumbo serve como uma barreira eficaz contra a radiação e garantirá a segurança do local por aproximadamente 1.500 anos, que é o tempo que deve durar a radiação em seus restos mortais. E essa medida foi tomada, levando em consideração os efeitos nocivos da radiação sobre o organismo humano. Assim, o caixão de Mary Currie permanece guardado no panteão, como um símbolo do legado científico da cientista, mas com toda a sua precaução. Segundo a história, além de seu diário, Mary Currie andava com uma amostra de polônio em seu bolso, o tempo todo. E foi justo isso que pode ter levado à morte. E você, o que acha disso? Sabia dessa história? Me diz aqui nos comentários e segue o Segredo de Tudo para mais curiosidades.